Se tô cá, tá ali, se tô lá, tá aqui Se eu vou, já sai como se visse um predador Vai ligeiro e sai pelo ladrão, pelo ladrão Vai pelo chão, vai pelo mar, vai pelo ar Se eu tô saindo, se eu vou sumir Já se foi como se visse um disco do amor Vai ligeiro e sai pelo ladrão, pelo ladrão Vai pelo chão, vai pelo mar, vai pelo ar É só me parejar, já sai pelo ladrão É só me aproximar, já sai como um rojão É só me parejar, já sai pela contramão Se viu chegar, já sai pelo ladrão Vai pelo chão, pelo ladrão Vai pelo mar, vai pelo ar Vai pelo chão, pelo ladrão Vai pelo mar É só me parejar, já sai pelo ladrão É só me aproximar, já sai como um rojão É só me parejar, sai pela contramão É só me aproximar, já sai pelo ladrão Amém